Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer a limpeza e organização do meu armário. Já deixei a minha pia limpa, né? O fogão tudo limpinho pra hora do almoço, né? Consegui deixar, enfim, durante a noite. Então essa parte aí, gente, ó, eu vou reorganizar tudo. Quero liberar esse espaço pra ter mais área de trabalho na cozinha. E eu vou também limpar e reorganizar essa parte de cima. Esses dias tem chovido bastante, deu manchinhas de chuva, né? Enfim, aquele mofo mesmo, né? Dentro do armário. Faz um tempo mesmo porque eu não tenho limpo. Então eu vou tirar tudo, depois eu mostro pra vocês. Fica até um pouquinho amarelado e tudo mais. Então eu vou fazer uma boa limpeza aqui. E a pior parte é tirar as coisas de dentro, né? E é tirar as miudezas. Aí a gente vê que tem coisa, né? Quando a gente... A gente sempre acha que não tem coisa, mas quando precisa tirar tudo pra reorganizar, pra limpar, daí a gente vê que tem coisa, né? Bom, então eu tirei tudo, gente, as miudezas. Já tava meio que pensando como é que eu ia fazer, porque é aquela boa parte de potinho que tem ali embaixo, os vidros, enfim. De mantimento, né? Eu quero colocar ali na parte de cima, pra não ficar muito exposto, né? E tudo mais. Tá bom? Então eu tirei tudo. Olha a bagunça que já tá se formando ali. Mas enfim, é tudo por uma boa causa. Eu também vou separar bastante coisa, gente, pra poder, enfim, tirar mesmo coisas, potes que eu não uso. Então eu vou tá aproveitando esse momento já pra isso. E fazer um desapego também, né? Tirar um pouquinho desses potes. Porque, gente, sinceramente, a maioria eu não uso, né? Então eu tô aproveitando esse momento pra isso também. E olha só o tanto de coisa que tinha, gente, que eu tento manter organizado, né? Organizado certinho. E olha só as manchinhas que tem no meu armário. Tá vendo? Olha lá. Tem manchinhas de chuva, né? Que ficou fechadinho. Eu vou tá limpando com o sapólio, que tem cloro, pra poder tá, enfim, deixando tudo mais branquinho. Então tem coisas, ó, os pratos, os copos estão ali, enfim. Tem aquela bagunça que ficou até em cima do fogão, mas é pra uma boa causa. Bom, gente, pra fazer a limpeza, eu vou usar esse sapólio aqui em cloro, né? Eu gosto bastante dele pra lavar exatamente tudo. Eu vou usar porque meu armário, ele tá com umas manchinhas amarelas. Olha só, tá vendo? Enfim, desse tempo de chuva mesmo. Enfim, é tipo mofo mesmo. Então eu vou tá usando ele, que daí já deixa mais branquinho. E aqui fala que não risca, eu vou usar a buchinha, mesmo a buchinha mais velhinha. E daí também eu vou finalizar com cloro. Esse daqui, ó, com bicarbonato. Esse daqui a intenção é pra ajudar a secar mais rápido e tudo mais. Então eu vou colocar o ventilador aqui pra nós. Por quê? Porque tá calor também, porque a ajuda tá secando, né? O que é bom é que fica já tudo branquinho. E a intenção de limpar e reorganizar, eu vou tirar muito pote daqui pra mãe levar pro sítio. Tem muita coisa aqui, gente, que eu não uso. Só fica atrapalhando. Aí essas coisas aqui atrás de... Enfim, esses potinhos de miudeza que fica aqui em cima, eu quero deixar a bancadinha, essa daqui, mais livre. Eu vou deixar o liquidificador, porque eu uso diariamente. Mas essas outras miudezinhas, eu quero tudo colocar nesse espacinho aqui, ó. Né? Os cois de café, potinho de café de açúcar, enfim. Essas cois de pote que eu vou colocar aqui pra ficar mais fácil. Então eu vou dar uma reorganizada. E aí os potes que eu uso, né? Eu vou colocar do segundo a parte pra cima. Os que eu menos uso, os que eu uso mais com frequência. E do lado de cá, a mesma coisa, gente. Ó, tem que limpar... Opa! Limpar o armário por fora. Ó, tá vendo? Tá bem amareladinho. Então aqui, deixa as coisas também. Que eu uso muito aqui. Acho que eu vou deixar os copos ou os pratos. Enfim, vou dar uma pensadinha aqui e eu vou gravando tudo certinho pra vocês. Tá? Então essa é a intenção. Vou limpar aqui hoje, gente, nessa parte. Como a gente não tem muito tempo, tem que ir fazendo aos poucos. Eu vou limpar essa parte aqui de cima. Vou liberar essa bancadinha aqui, que é bom, enfim, pra trabalhar. Porque, ó, meu fogão fica aqui ao lado. Já é minha pia, minha cozinha é uma mini ilha. Eu amo esse cantinho. Então, deixar essa bancada liberada até pra eu estar trabalhando. Deixar liquidificador, coisa que a gente usa bastante. As anduicheiras eu não uso com frequência, então acho que eu vou jogar pra cima. Gente, eu vou lavar minha porta-tempera também, que isso ali eu vou jogar fora. Tem bastante ali que nem tá em uso. Vou repor também. Aqui tá alguns pratos, enfim, que eu vou organizar. A louça, eu nem terminei de guardar, né, por conta que eu tô limpando. E eu vou temperar aqui a mistura que eu separei pro almoço, por isso que tá aqui. E eu vou deixar aqui. E eu vou deixar aqui. Bom, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que pra tirada do produto, né, desse sapole com cloro, aquele pano branco que eu tô usando é um pano que está pouco úmido, né, um pano normal mesmo de limpeza, pouco úmido, pra eu tá tirando as coisas. E com o calorão que tem fazendo o armário, gente, secou bem rapidinho. E aí 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 Então agora eu já separei todas as tampas, tudo certinho, conferir, né, pra ver se tava tudo ok com os potes, né, pra não tá colocando o pote no armário sem tampa e aí reorganizar tudo certinho. Bom, então eu separei esse pote maior, eu lavei ele, gente, eu lavei bem lavadinho, que até ele tava meio amarelado, e normalmente eu não uso, só pra poder colocar as tampas mesmo, então tava ali conferindo, e coloquei dentro desse pote maior todas as minhas tampas alinhadas certinho, porque daí elas ficam num cantinho só, daí quando eu pegar o pote já sei onde tá a tampa, né, no lugar correto. E aí 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 Bom, gente, eu terminei de organizar ali o armário, já vou mostrar pra vocês como que ficou. Aí aqui o meu potinho de açúcar, eu lavei ele, deixei secando enquanto eu limpava o armário, não mostrei pra vocês. Porque o açúcar, conforme o tempo, ele vai ficando tudo sujo aqui, né? Nesses fechinhos aqui, daí lavei a tampa, tá tudo certinho agora. Vou abastecer e vou fazer um tour pra vocês. Outra coisa, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Essa minha buchinha era uma buchinha já velhinha, né? Eu tiro da pia, conforme as da pia vai ficando velhinha, e vou levando pra lavanderia pra depois eu usar pra lavar o banheiro e depois eu jogo fora, né? Então essa daqui tinha saído da pia, tá? Então eu peguei ela lá na lavanderia, usei. Ela tá assim, ó, porque daí conforme vai usando cloro, ela vai ficando desgastadinha. E eu usei essa parte verde no armário, por quê? Porque ela já tá tão desgastadinha, né, da louça e tudo mais, é que não tem problema, não ia riscar o armário nem nada, tá? Mas se tu usar uma novinha, aí tu usa a parte amarela, né? Não a verde, que senão arranha tudo. Daí foi por isso. Meninas, eu já vou mostrar como é que ficou ali pra vocês, ó, mas já tá tudo bem limpinho, brilhando. Aqui em cima, lá eu limpei tudo com sapolho, gente. Acabou que eu nem passei o álcool. Aqui embaixo, outro dia eu já esfreguei aqui a bancada, então eu vou limpar só com álcool mesmo, pra poder, enfim, tá tirando pó. Hoje, tirei bastante coisa daqui. Vou pensar aqui certinho como é que vai ficar. Como eu falei, o liquidificador tem que ficar ali por conta que eu uso diariamente. Então facilita, porque isso daqui eu quero pra, assim, pra trabalho mesmo, pra deixar as coisas, pra usar no dia a dia, né? Então eu vou fazer a limpeza e daí eu já volto com o futuro. Música 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 Bom meninas, então eu já temperei o meu frango. E esse escorredor de louça, eu já desocupei a louça toda, que eu vou tá lavando ele. O meu frango eu temperei com os temperinhos básicos, assim, tá? E eu vou finalizar ele com azeite e colocar no forno, enquanto eu termino de fazer a limpeza da cozinha, né? Ali naquela parte eu esfreguei ele tudo certinho, com o sapone também, né? Com o color, que eu gosto bastante. Vou encher a água bem e depois eu vou vim com a limpeza, né? Do escorredor. E a limpeza do escorredor eu também vou lavar com meus produtos que eu tô usando em tudo, né? O sapolio, que ele é uma mão na roda pra mim. E também, gente, eu vou usar a escovinha de dente. Escovinha de dente velhinha mesmo, né? Eu, pelo menos, guardo aqui pra, enfim, lavar aqueles cantinhos que ajuda bastante a gente. Às vezes a esponjinha não alcança. Eu, pelo menos, guardo aqui pra mim. Eu, pelo menos, guardo aqui pra mim. E aproveitando, gente, que eu lavei meu escorredor, eu também vou lavar esse porta-talheres, né? Esse, enfim, porta-acessórios que eu uso como porta-talheres aqui em casa. E, enfim, com o contato da água diária, enfim, ele fica com aquele lodo, né? Então, eu sempre tô lavando ele, né? Afinal, ficam os nossos talheres ali. Lavei também com o sapolio, por quê? Porque tem cloro, gente. É maravilhoso. Mas, enfim, eu gosto bastante. Aí eu vou com a escovinha de dente, né? Porque como ele tem essas espessuras de florzinha, né? Enfim, esses relevos do desenho. Então, tem que ser minuciosamente assim com a escovinha mesmo, tá bom? E aí ficou tudo limpinho, prontinho pra próxima louça. Bom, gente, eu terminei a limpeza, lavei tudo ali certinho. Aqui o meu frango já tá no forno, né? Mostrei pra vocês que eu temperei um franguinho. E daí agora eu vou fazer o almoço, enfim, gente. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui nesse cantinho, ó, já tá tudo bem sequinho a pia. Por quê? Porque tá bem calor. Então, ó, eu lavei, joguei água em tudo, vocês viram. Aí já tá, ó, sequinho. Aqui, gente, nesse canto, eu esfreguei aquela parte ali e aqui. Eu só vou deixar essa cestinha aqui, ó, é de palha, né? Com óleo, azeite, vinagre e o shoyu. Por quê? Porque o meu porta-tempera eu vou colocar na outra bancada. Já vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vai ficar assim. Ó, deixa eu mostrar de mais longe. Aquele baleiro ali é de porta-treco. Eu coloco ali. Enfim, essa minha coisa de colocar legumes, fruteirinha, eu vou deixar em cima aqui do murinho mesmo, por enquanto. Junto com essa fruteira, tá? Porque eu quero minha bancada livre. Então, futuramente, aqui vai ter o mármore em nome de Jesus, né? Futuramente. Então, eu vou deixar aqui em cima mesmo. É bom que a gente já tem a janela ali, fica pegando, assim, vento, frescor, né? Porque sabe que nesse calor as coisas tendem a murchar. Bom, gente, então ficou aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho, assim, né? Mais livre aqui também. Então, a pia tá dessa forma, ó. Tudo limpinho, né? Lavei ali a pia, tudo, ó. E pra cá, tá escorrendo tudo. Aqui nesse potinho, eu coloquei as tampinhas do tempero. Então, ela tá escorrendo. Isso daqui é de colocar os temperinhos. Então, eu lavei também, ó. Já tá quase que seco. Aí, deixei aqui. A pia tá seca, porque hoje o dia tá quente. Lavei, então, meu saleiro tá escorrendo. Lavei também o escorredor de louça. Esse negocinho trincou aqui também. Aí, ó, ele trincou, mas enfim, tá dando de usar. Vou deixar aqui mesmo. É que desse lado tem os furinhos. Por isso que eu deixo do lado de cá. Enfim, tanto faz. Só pra colocar os talheres. Aí, aqui tá escorrendo os vidrinhos, né? Ó, tudo escorrendo. Até um trincou, coloquei ele pra trás. Vou deixar assim. Aí, gente, eu lavei, então, aqui tudo com detergente, tá? E esse daqui, o escorredor, eu lavei com sapólio com cloro. Inclusive, passei as escovinhas de dente, né? Nos cantinhos, né? Porque fica aqui, ó, nessa... Enfim, nessa união aqui do aramado. Fica tudo lodo, né? Porque conforme vai escorrendo a louça, fica aqui. Mas agora, ó, tá limpinho, né? Depois eu vou deixar esse negócio aqui, porque daí eu já... Depois que terminar de escorrer, eu já guardo aqui. Aí, gente, vindo pra cá, vocês viram que eu limpei essa parte de baixo também, né? Não por dentro, somente por fora. Então, eu limpei tudo. Esses vãozinhos aqui, ó, tem de juntar bastante poeira. Aqui, olha como é que ficou mais livre. E como eu falei, eu vou deixar o liquidificador ali, porque tem a tomada e eu uso diariamente, tá? Esses potinhos, eu optei por deixar aqui, porque como eu uso sempre também. E esse daqui, que é o maior, não cabe ali na divisão do armário. Depois eu mostro a vocês. Então, deixei o papel toalha, esse... E os três potinhos pra ficar junto, né? Mas o importante é que ficou espaço aqui, ó, nessa bancada. Pra eu tá, enfim, utilizando. Até a Fabi, aqui do canal, me deu a ideia, né? De tá passando um contact, alguma coisa aqui, pra tá protegendo. Mais pra frente, se der, eu vou comprar pra colocar. Eu tenho medo de começar a colocar e não conseguir colocar. Mas, enfim, é uma boa ideia, né? E, assim, porque tende a querer amarelar. Teve já vezes que caiu aqui coisa que quis amarelar, mas eu coloquei o sapolho, dei uma esfregadinha e mantém assim, ó, né? Esse aspecto de mármore branco, mas isso daqui é madeira, tá? Então, vamos aqui pra parte de cima. Desse lado de cá, gente, ó, vocês viram que eu limpei tudo, né? Inclusive as portas, né? Esfreguei tudo com o sapolho e tudo mais. Deixei aqui, permaneceu os pratos aqui. Essa parte eu deixei com os copos, né? De plástico. Ali em cima, deixei a sanduicheira, uma jarra de plástico da Tupperware, aquele negócio de medidor. Aqui é de colocar frios, né? Esse daqui, esse aqui é de picar alimento, esse aqui é forminha de gelo daquela miudinha, que eu uso pra congelar molhinho. Aqui, gente, eu lavei o pote. Esse potinho aqui eu lavei, lavei com o sapolho pra deixar bem branquinho. E aqui eu guardo somente as tampas dos meus potinhos. Então, aqui estão todas as tampas, né? E ali atrás são as duas maiores, tá bom? Então, ficou assim. Aqui pro meio, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Então, ó. Esses potes que estavam aqui, eu trouxe pra cá. E olha como é que ficou. Eu, na minha opinião, ficou bem bom. Ali atrás tem açúcar de emirar, enfim, as coisinhas, os potinhos. Então, tá aqui. Esses dois já ficavam aqui dentro. Inclusive, eu limpei o de açúcar, mostrei pra vocês, né? Lavei. Não limpei, eu lavei ele. Então, tá bem limpinho. Aí, aqui estão todos os copos, né? Ó, os copos ali, os menorzinhos, esses aqui também. Aí, eu tirei bastante potinho pra jogar fora. Jogar fora não, pra minha mãe mandar pro sítio, né? Então, deixei os potinhos ali. Aí, todos esses que eu deixei aqui, as tampas estão do lado de cá. Né? As tampas tá ali. Eu conferi todos pra nenhum ficar sem tampa. Aí, o triturador que a gente usa pra fazer. Alguns, esses aqui são garrafinhas de água, quando a gente sai pra Bela. E ali em cima, aquela garrafa de café, eu não uso tanto, né? Essa garrafinha de café aqui. É de vez em quando, então eu deixei lá em cima. Ali, o negócio de centrifugador de salada. Enfim, ó. Ficou bem bom. E a paz que dá é que tá tudo limpinho. As minhas portas limpei também, né? Limpei em cima, embaixo. Aquele ali eu limpei também. Enfim, gente. Agora tá aquela paz. Depois que a gente termina de limpar, a gente falou, meu Deus, coisa boa é, opa, estar, né? Tudo, tudo, tudo limpinho. Então, agora eu vou terminar o almoçinho por aqui, que o meu franguinho tá no forno. Vou fazer o almoço, ó. Sujar o meu fogão, que ontem à noite eu fiz uma limpeza boa nele, ó. Tá até brilhando. Olha só, gente, como é que tá. Tá terminando de assar. Eu viro meu fogão assim por conta do bujão. Eu prefiro, gente. Não teria problema, né? Mas eu prefiro virar assim enquanto eu asso as coisas. Então eu sempre viro mais de ladinho. Por isso que ele tá assim de lado. Minha lixeirinha fica aqui, né? Aí eu tirei o lixo. Já tudo também tá certinho. Aí ficou assim, ó, o meu cantinho. Gente, tá tudo limpinho. Uma paz reinando por aqui. Glórias a Deus. Ainda mais no coração da gente, né? Que fica bem feliz quando tá tudo limpo e organizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.